Bem-vindos a este vídeo informativo sobre a Síndrome do Anticoagulante Lúpico, uma condição médica rara e complexa que afeta muitas pessoas em todo o mundo. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes o que é a Síndrome do Anticoagulante Lúpico, suas causas, sintomas, diagnóstico e tratamento. Vamos fornecer informações valiosas que podem ajudar a entender melhor essa condição e como ela impacta a vida das pessoas que a enfrentam. O que é a Síndrome do Anticoagulante Lúpico? A Síndrome do Anticoagulante Lúpico, ou SAL, é uma condição autoimune rara e às vezes debilitante. Ela é frequentemente associada ao lúpus eritematoso sistêmico, a leis, outra doença autoimune. No entanto, a SAL pode ocorrer de forma independente, afetando pessoas que não têm leis. Causas A SAL ocorre quando o sistema imunológico do corpo ataca erroneamente as proteínas envolvidas na coagulação do sangue, como a proteína fosforipídica. Esse ataque leva a uma tendência aumentada de formação de coágulos sanguíneos, o que pode causar sérios problemas de saúde, como trombose venosa profunda, acidentes vasculares cerebrais, AVCS e complicações na gravidez. Sintomas Os sintomas da SAL podem variar amplamente e incluir Trombose Em coágulos sanguíneos podem se formar nas veias ou artérias, levando a dor, inchaço e possíveis complicações graves. Complicações na gravidez E mulheres grávidas com SAL têm maior risco de aborto espontâneo, pré-eclampse e outras complicações. Problemas de pele Pode ocorrer uma erupção cutânea que piora com a exposição ao sol. Manifestações neurológicas Em alguns pacientes podem experimentar dores de cabeça intensas. Convulsões ou AVCS Diagnóstico O diagnóstico da SAL pode ser desafiador devido à variedade de sintomas e à sua semelhança com outras condições. Os testes de sangue, como o teste de anticorpos antifosporipídios, são frequentemente utilizados para confirmar o diagnóstico. Tratamento O tratamento da SAL visa principalmente prevenir a formação de coágulos sanguíneos e reduzir o risco de complicações. Isso pode incluir o uso de anticoagulantes, como a varfarina, e medicamentos. Imunossupressores para controlar a resposta autoimune Finalização A síndrome do anticoagulante lúpico é uma condição desafiadora, mas com o tratamento adequado e o acompanhamento médico regular, muitas pessoas conseguem levar uma vida satisfatória. Se você ou alguém que você conhece enfrenta essa condição, é importante buscar apoio médico e aprender a gerenciar a SAL para garantir a melhor qualidade de vida possível. Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações valiosas sobre essa síndrome, ajudando a aumentar a conscientização sobre essa condição rara. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para receber mais conteúdo informativo. Obrigado por assistir!